Mas enfim, o que importa é o gameplay. Minha cara fica aí sem precisão ver. Tá. A Hakashi ainda tá um turno recrutando, então não tem muito o que fazer. Eu não posso melhorar aqui. Olha o negócio bem que a Tsukata apareceu. Liandra! A gente tem esse cara de zlanete que a gente poderia bater, né? Viram o mod da caravana? Boa tarde, Breno. Esse mod da caravana que você mandou no Discord eu já uso ele há meses. Já tá na minha coletânea faz um bom tempo já. Já não tô usando nessa campanha porque eu não tô jogando de Katai, mas eu uso ele há um bom tempo já. O que esse cara tem aqui? Quase nada, né? Se a gente colar ali com a Liandra... Na cara do mês que ele vem com dois exércitos... Ele não é que você faz muita coisa. Eu vou arriscar pra ele tentar vir aqui defender. O poder me espera! Eu consigo! As defenças vão manter! O slaughter nos chama! Nos escravos! Drukki! Ataman... acho que tem. Porque o Ataman é o general normal de Kisleven, então... O modo de general que tem na coletânea já serve pra ele. Mostra-lhes a crueldade da natureza! Fagas e talons! Vê-los para o Underworld! Enfile os sacos de luta! Ferocious! Cruzar Redlands! Para o Nagara! Ah, mestre! Senhor das coisas wildes! Bem que o Alcance é um tempo maior que o Cristal Negro, né? O que a gente pode pegar então? Opa, agora tá demorando um turno pra recrutar só? Ah, os Gélios? Aí eu quero mais duas então! Pode tirar a sortilha ali também! Que aqui os caras estão pedindo pra gente jogar muita tropa em cima deles! Eles atingem apenas pra Rakkajá. Coloca aí a posição aí pra você encher o exército rápido. Não, não tem coisa pros Atamanos da outra arma... A animação deles é presa em duas armas. A animação deles é presa em duas armas. Estou tentando! Eu trago a azurian. Dreadlord de Nagaroth. Saudades quando minha renda era alta. Enfim. Você deveria pensar em trocar umas unidades. Não se exerce ainda, mas dá para esperar. Tem um exército que se sentir perto o suficiente de você. Embora quantos lotes você está usando de equipamentos? Tem dois livros, né? Dreadlord de Hecate. Sorceria. Nossa hora vem até aqui. Sente meu poder. Vem o Lord of the Drukhun. Eu admiro seus esforços. Se a gente colocar ela aqui no meio. Os dois podem recrutar e eu não preciso tirar ela da cidade. Para não ficar tomando retenção. Perfeito. Pode deixar aí. A gente vai colocar dois desse. Um desse. Dois desse. Dois desse. Dois desse. Rafael, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Aqui tem que recuperar a nossa província. Que o Cog bateu, né? Você pode colocar. Ataque corpo a corpo. Kaleck. Maestro. Tá, a gente ainda tá chegando perto da pedra do rebanho dos caras. Dá pra chegar mais perto ainda. Eu tenho um prazo escuro. Eu te mando agora. Me mando! Me odeia! É hora de morrer! Muito bem, nós vamos pincar! Um beijo servidor, para ser certeza. As proteções aqui, devidamente... Você, falta a humanidade de você ficar full, né? É uma manticora. E você, sinceramente... Vou tentar mandar para cá, velho. Conta-me! Vamos começar a bater na facção do Nakara, senão ele nunca vai acabar essa guerra do Vortex aqui. Você ficar muito sólida defensiva. Aqui... A gente tem que bater no exército do Ulfric, ele está trazendo 3 exércitos. E esse daqui, acho que a gente mata de boa. Então... Só trazer a galera para perto aqui. Tyrants e Nagaroth. O oceano se espera! Tanto pecado se espera! Traga seu lugar! Nós lutamos! Black-hearted, Dreadlord! Dreadlord! Não, meu filho! Tem que bater no exército do Nantar. Toda a gente tem que bater no exército do Nantar. Mas, vamos mais uma assim aqui. Que vez que ele ataque um exército grande de algum desses aqui. A gente vai ter como atacar ele de novo depois. A gente vai ter como atacar ele de novo depois. Que não dá para ter Nantar passeando na nossa região. Tanto pecado no exército. É... Calma... Deixa eu salvar o que acho que esse aqui vai morrer gente. Nós temos vidas para terminar. Supremo! Prepará-se-se! Minhas horas são suas, Blackheart. Não sei chegar perto ali. Plotando um curso. Tyrant de Nagaroth. Ancores de caminho! Bem... Perfeito. Mais três para a vala. Mãe do convento escuro. Senhor de medo. Drukki, Senhor de medo. Eu tenho medo. Minhas horas são suas. Qual é o seu convento escuro? Tyrant. Precisa de cirúrgica. Você. Falta duas unidades para o seu exército ficar full. Minhas horas são suas. Vem. Vim. Mil. Senhor de Nagaroth. Senhor do convento escuro. Senhor do convento escuro. Minha minhas batalhas são suas! Nós temos um exército. Márcio de Nagaroth, viajando! 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 neurônio Márcio de Nagaroth, viajando! Márcio de Nagaroth, viajar! A Psicom Badgamezi. Ótlio é enfermo. Não, o Teclas gosta de mim, velho. Seria inútil perder meu tempo. Se envolveram até lá. O Colonel também tá no Vortex, não vai ajudar em nada. Esse Rancor Hold é o que ficou no Império. Não, 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 não vai rolar. O Rebanho do Assombrador, em teoria, se ele estivesse fazendo a pressão necessária que ele fez na minha campanha dos elvos no começo, ele devastava a floresta inteira. Ele tá com dois povoados, ou seja, duas pernas do rebanho funcionais, e ele não tá atacando 100% dos caras ainda. Eu vou tentar convencer ele a brigar com o Thor Govan, que não tá em guerra com o Thor Govan ainda, tá? Ah, ele tá. Não esquece. Estou com a facção do Idrioff aqui, esse aqui você não tá brigando não. Não dá pra convidar ele pra participar da guerra. Ai, ai, ai. Esse aqui é o que tá me atacando. A amizade é mais valorável que o Ouro, ou assim eles me dizem. Tá, por 6 mil a cor comercial, o Baltasar Gelti aceita declarar guerra no Orion pra mim. Se eu pedir pra você declarar guerra no Idrioff também. E aumentar a quantia monetária para 8 mil você aceita. Então, ele declara guerra em duas facções pra mim. Que eu tô em guerra da invasão dos Elfos. Entre qualquer coisa de acordo comercial e 8 mil. Aceito. Já me ajuda, ele tá vizinho deles ali. Vai incomodar a retaguarda dos caras. Seria bom ter visualizado a decisão da facção que tá aqui, mas eu acho que é o clã. O clã que a gente pegou aqui. E ai, Meg, boa tarde. Mas tá, já vai dar uma folguinha pra gente, eu acho. Que, pô, tá vindo todas as facções de Elfos pra cá, velho. Não é possível, ninguém tá fazendo nada, né. Tá, com esse dinheiro que sobrou eu preciso fazer renda. Porque minha renda tá caindo. Não faz porto, eita. Hayax vai pro level 4. Xilar o Apec também. Pode melhorar a seguragem da Aurora primeiro. Vai pro level 3. Vai pro level 3. Vai pro level 5. Vai pro level 5. Vai skip da renda. Libera a guarda negros na garonde. Melhora a guarda missão e acabou o dinheiro. Hi Beastmaster! Lord of Fear. Ok. Vamos passar o turno e ver o que acontece. Muita tensão, amigo. Muita tensão. Muita tensão. Tá, o Nakara vai querer vir em full aqui. Por cima da gente agora. Esse charge dele tá sinistro, velho. O primeiro tá totalmente machucado. Então não é tanta ameaça, não. Mas eu bem que eu queria que ele atacasse na defesa. Porque facilita bastante a nossa vida. Brigar com os lanais de campo aberto não é a melhor decisão. Não. Esse herói aqui é problemático, cara. Esse... Shux. O cara atira que nem um porta-almas. Pior que não, viu, João. Eu até comentei naquele vídeo do tarife lá, velho. Porque, meu... As duas campanhas que eu joguei por último... Na cara ele passou o carrinho no vórtice, velho. Então a resolução automática não tá... Prejudicando ele, não. Porque ele tá ganhando. Achei uma cultura do 3 que você não jogou. Qual? Slave? Corny? Lógico que eu joguei. E a Vaal quer o quê? Cu do prazer que eu atacar os bandoleiros. Aí me quebra, hein. Aí me quebra, pô. Os caras estavam de dor pra caramba aqui no vórtice, velho. Aí tá, né. Pô, tem uma agressão com os caras, velho. Ô, moraf. Por que você não gosta da aliança militar, velho? É sempre isso. É... Tem que entrar na guerra e fazer o quê? Não dá só a minha confiabilidade pro caralho. Mas o grande livro de grudges... ... resta completo. Spicer, muito obrigado pelo resub de 16 meses. Valeu pelo apoio, velho. É, tem que dar uma guerra pra correr do cara, moraf. Taca ele aí, velho. Tô pensando aqui que poderia ter salteador devoto pra outros deuses do calo. Não só pra Zanash, mas tem salteador pra todos os deuses. Aí dormiu na DLC, hein. Bom de palco. De parte tá vindo naooky. O destino happens bur貨 voce verde. O destinoänderonica. Vou desinar em cima de mercilio. Estão aqui em cima dos minounouniros. Bom, tá! Olha, olha só o destino daqui. Bom, vouack o que fica pra correr do cargo no universo, sim. Aqui está velho. O padrão tem 식igio em váriosldenisonos. Tó v пов resumos locos. Mano, o Orion, ele tá com uma tara de vir pro Vortys, velho. É a segunda vez que o exército do Orion especificamente vem pro Vortys. Todos os outros subiram, mas o do Orion especificamente, ele, ele quer o Vortys. Viu o tamanho que ficou a página da Steam do 3? Não, o que mudou? Colocaram as DLCs do 1 e do 2 lá? Ah, é inteligente até, né, velho? A questão tem que procurar na página do RMR 1 e 2, o DLC que você quer. Já que tá tudo aqui dentro agora, então... Acho que até é um movimento inteligente fazer isso mesmo. Tchau! 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 Não, mas graças é só você passar naquele Total Hour Access Que você pega tudo de uma vez Ufa, esse cara voltou, ainda bem Porque eu não conseguia repor esse turno Ali em cima Salteador devoto de corn com dois machados De carne nos braços Não, Breno, não Você está misturando os deuses do caos Não é assim que funciona a mutação dos deuses Não, velho Corn com mutação de braço Nem o sangue inolento tem o machado de carne Que é o máximo do máximo de mutação de corn Ok Providencial Às vezes as coisas simplesmente dão certo para esse indivíduo Foi alvo de ações de herói mal sucedidas Defesa pessoal de herói Mais 5% de chance de frio e agressores Ok Essa eu já vi Meu herói voltou Cheguei a mantícora A voz se aproximando mais aqui O que me espera O que me espera O seu desejo O que me espera O seu desejo O que me espera Eu vou Se procurar o meu destino Não tem amigos Só os victoros Mestre de Nagarron Progresso Black-hearted Dreadlord Hakkart Você primeiro Finalmente está full Hakkart Finalmente Vai para o front Da batalha Agora Finalmente Demorou um pouco Mas ele vai Só deixa eu aproximar Esse cara Ataque-se comédia Para o Nagarron Para a vitória Em crédito com o Tyrion De fato ele está O mais notório Dos guardiões de segredos De Slaanesh Provou a derrota Mais uma vez E certamente Sentiu um gosto Extremamente desagradável Derrotou o Nakara E ganha experiência De personagem Mais 7% Para toda a facção Isso aqui é roubadíssimo A velocidade Mais 6% Para o exército Do senhor Vitória contra Slaanesh Ao expulsar o príncipe Do escuro O mundo Se não está mais puro Certamente está Menos depravado No entanto Ele vai retornar Ainda mais forte Vou resolver Vitória sobre Slaanesh Várias vezes O orçamento Para a ser desilunidade Menos 50% Para exercer os inimigos A serviço de Slaanesh Na região local E liderança mais 3 Ao lutar contra As facções de Slaanesh Passa para cá agora A cart O que? Eu aprovo Estes escuro Estes escuro Estes escuro Estes escuro O segredo é matar todo mundo Depois que você mata Acabou É Normalmente é assim que funciona Eles sabem que eu sou superior Você pode colocar A força da arma Investida Já que você está no Pegas o bolado Nonos Nonos Vamos mandar você para Norska Norska Está precisando de uma atenção Para parar a gente É um saco Aí você Jaca Negra Vamos voltar aqui Para o nosso ponte de defesa Vamos lá Todo mundo repondo Chegou em Albem É Vralva Quem me quer Vamos ter que reduzir a manutenção Do seu exército Aí minha senhora Limitless power Limitless power Ok Esse cara aqui Já está full de novo A gente vai passar reto aqui Também vai para Norska Também vai para Norska E a atenção Estou mandando a atenção Para você Eufric Kallek Essa daqui Ataca esse boi aqui É um grande caos Vicioso warrior Não deixe nada Trall's move Sinta minha espécie Os espíritos chegaram. Eu tenho um propósito escuro. Sim, sim. Ah, eu vou te ajudar. Pode passar a pegar esse tesouro aqui para a gente ganhar algum bônus. Poder que nos circunda, pega poder de batalha. Ganhamos Frenesi para o exército inteiro. É bom, casco de arganéfico Frenesi faz um estrago. Tá, Liandra vai ficar só um turno parado para repor. Esse cara aqui na verdade... Minhas delights são demais. Venha! Hargan... Hargan, Hargan. Você pode descer até aqui. Pera, pera, pera. Desce por aqui. Você vai pegar dois desse. Sua maga pode colocar vento importante. Tira uma dessas Harpias para mim e pega mais um carrasco. O que você tem que fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer? Pega essa sombra aqui Você não vai fazer nada agora mesmo Você pode entrar no exército do cara aí Eu posso sentir essa força Os critérios submetem Você Como você disse Vai lá mostrar pra gente que o Império existe Que a gente não sabe até agora que o Império existe Chegou a gente deve saber né Aí boa Cal Francisco É o seguinte Eu te chamo pra você entrar na guerra Com toda essa galera aqui Entrou qualquer coisa em guerra com a Silvânia Tá, todo mundo não Eu te chamo pra entrar em guerra com O Orion e o Durto O resto não precisa Pode ser? Já melhorou E se eu deixar só o Orion? Aí você já aceita só Peraí se eu tirar essa daqui Peraí se eu tirar essa daqui E oferecer uma cor comercial Tá, por agora é só o Orion Ajuda a nós aí A Ordem Dourada já tá ajudando de baixo também Temos que deixar de lado as diferenças pra brigar com essa invasão de Elfo Apelharia eu ser um Elfo também Mas não porque tá invadindo O que agora? Pode colocar esse aqui Pode colocar esse aqui A canega de level 4 Pesa de level 4 E é isso aí Passemos Um bom turno, um bom turno, deu pra resolver bastante coisa. Você não entende que eu sou seu superior, reche? Agora você quer paz, é claro que você quer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 acampado a 80 minutos ali. O Lorde Dave agora tá querendo vir pra cima, mas ele não vem em marcha, então dá margem pra correr. Ah, ele não vai chegar ainda. Dá pra esperar mais um tempo. Ou não, né? Já tá vindo mais um exército. Rapaz, não sei. Não é possível um negócio desse, cara. Poxa, vem todo mundo pra brigar com ele. Bretonnia, Império. Orde Dourada, Clangro. Os caras só vêm em mim, velho. Caramba, mano. Quatro exércitos parados por isso. Agora os caçadores de Karnos querem atacar o Cuso do Prazer. Eles estavam tão comportados até agora, né, velho? Eles começaram a fazer merda agora. Conselho Negro, retribui lealdade. Caçadores de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie e Trogue é epítome da sacacidade. Ele não ficará caído por muito tempo. Derrotou o Trogue. Força da ar mais 3%, bônus de oportunidade grande mais 15. Navegante. Quando você conseguir ficar em pé no poverce sem recrugitar, enfim, terá se tornado navegante do alto mar. Aprende o movimento de campanha mais 5% para o exército. Ok. Um monte de coisa que a gente já viu. Forçaram a servir. Os detritos da sociedade podem ser reutilizados da forma eficiente nas mãos do Estado. Tá. Só na fantasia, parece que funcionar mesmo. Capacidade de recrutamento local mais um para todas as províncias. A gente não alcança a cidade ainda, né? Não, a gente alcança. Então, dá licença. O Hakkart chegou puto agora. Quero ver quem segura o menino. Tá ali, André, pode voltar pra cá. Vamos vir aqui dar um sustinho no rapaz aqui. Tá indo pra onde, amigão? Tá ali, André, já mexi, Tarket. Esse exército tá full de novo, perfeito. A gente vai saqueando agora pra... Além de não tomar atenção, a gente aproveita pra pegar uns monstros aí, né? Beleza, stampede! Sorcero do Convento Dark. Você é praticamente com ele aqui também. Você vai vir até aqui. Arca Negra pode avançar. Arca Negra pode avançar. O que? Tyrantes de Nagaroth. Caralho, que exército, velho. Meu amigo, da onde tá saindo essas coisas? Da onde tá saindo essas coisas? O que é isso? Que exército, meu amor. É, sei lá, velho. Você não pode me derrubar. Eu vou me derrubar. Muita nossas instintos. Sabotagem e disrupta. É uma pequena surpresa. Dreadlord Ascendedor, fazendo bom tempo. Eu vejo apenas sua ablitação. Eu adoro com essas escurras. Senhor do céu. Eu espero um pouco para enfrentar isso aqui. Eu peço esse Ersta aqui. Dou uma marcha até aqui. E esse cara aqui eu ploco ele até aqui. Aí a Arca Negra não fica sozinha aqui na água. Com esse Ersta aqui é meio perigoso. Eu peço, guerreiro! Eu peço o vento. Tá. Quem subiu de leve? Tarkett. Pode colocar a restauração de manutenção. Nonos. Tem 11 na guarnição ali. Sim, matem eles! Eu quero matar meu herói. Então a gente vai ter que ir lá lutar para não perder um herói. E aí a gente começa a invadir Norsk. De vez aqui, para de vir ataque de Albion por cima. Vamos lá. Ok. Não vai ser tão problemática essa batalha não. Eu só vou botar esse cara aqui para ele não morrer mesmo. Sorte as ruas! Blackguards! Tarkett! Nagarothic! Ainda, você pode sair fora. Não tem sobreviver! Não tem sobreviver! Por uma vez! Tentadores de sanguíneos! Ford! Vai! Eu não gosto disso! Eu pregunto! A destruição se espera! Se movendo! Por último! Por último! Por último! Com tranquilidade! Muito legal essa armadura dele! É muito legal! Espera que ele não conseguiu montar um dragão. Ia ficar mais... Temático! Comentadores de sanguíneos! Cain, vai para a salvação! O assassinato se espera! Cain, venha! Prontos! A batalha se chama! Cain, venha! Cain, venha! Caralhos! Os soldados estão crescendo! Cain, venha! Morreros desculpeiros! Esse passado se engana! Vou buscar o Pelobo aqui! Não tem como eu pegar ele de um jeito que a gente consiga tirar os projéteis. Atrás é o próximo, o Mega é esse aqui e não fiz nada. Quem é o próximo? Mais um Guerreiro do Caos? Cheguei aí. O que vocês estão atirando nos Copilobos? Ah, os Barbaros solteador que estão ali. Aproveitou e desligou o Barricaro, só está ótimo. Agora eu vou voltar a atacar esse cara aqui. Mais preocupante. Chega aqui perto com a rola explosiva. Não tem dúvida. Certo. Certo. Gloriosa destruição. Estamos prontos. Descobrir. 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 Procurando. Serneiro do Convento Dark. Moradores semelhantes. Cria para mim! Desdito de envelhecido. Cria! Crianças do criaço, criaço, criaço! Criação do Criar! Não tem como, o dano é muito alto, velho. Tinha esquecido como o homem essa unidade era boa. Pode deixar as sombras atirando ai, a gente volta... Você não vai muito longe, né? É só pelo lado. Agora que eu reparei nisso... Gente, eu estou atacando no Norsk. Por que a gente está em Katai, velho? Agora que eu reparei nisso, velho. Oxa! Ainda é o extremo oeste de Norsk, velho. Não está nem perto de Katai. A gente está atacando! Agora vai! Não, Ruffy! Nós somos seu inimigo! Prontos! Massacre! O inimigo está atingindo! Precisa-se! E aí? Black Ashes! Blood will flow! Slay them! Move! Everything must die! Chave para os Kain, para o Pardedra, para o Pardedra Waits, Chariots, faça eles flutuar! Tchau, tchau.